Todo mundo aqui vai dançar T вним fuera que dormir Quero ver eso que quieras Quero ver eso que me está Quero ver eso que quieras Quero ver eso que quieras Quero ver eso que quieras Vem da dancinha da Glock, manda a dancinha da Glock, vai, da dancinha da Glock Mostra o pedal de 30 pra probar que a Biba é forte Vem da dancinha da Glock, manda a dancinha da Glock, vai, da dancinha da Glock Mostra o pedal de 30 pra probar que a Biba é forte Hoje eu tô no Jacaré, o bloco tá na Malvina A família do Manguim demorou, nós tá na esquina Fica pau, já tá na limpa, G9, vou te dizer O bagulho é muito bom, hoje o couro vai comer Dizer MC Copinho, mas agora tá na hora Chama o MC pouquinho e manda o passe do Melhota Vem da dança do Melhota, vai, da dança do Melhota Manda dança do Melhota, vai, da dança do Melhota Bota o bico pra cima que todas piram gostam Bota o bico pra cima que todas piram gostam Vai, 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 da dança do Melhota Vai, vai, dá, vai, dá, 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 dá Eu quero sempre aí Yeah, his fake Fernanda, svina, 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 vending Sei nãographiando Taz, tão taz, tão taz Eu quero sempre aí Eu quero sempre aí A gente alguém conversa Fala pra ele! Fala pra ele! Fala pra ele!